Dois dias depois do crime que chocou o Brasil, a investigação sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela revelou que as balas usadas no crime vieram de um lote comprado pela Polícia Federal em 2006. Marielle tinha acabado de participar de um debate com ativistas negras. A sociedade cobra uma resposta rápida. A polícia já sabe que foram esses dois carros que realizavam a emboscada que matou a vereadora Marielle e o motorista. No local do crime, o segundo carro teria fechado o veículo da vereadora. Isso obrigou o motorista a reduzir a velocidade e o atirador abriu fogo. Foram 13 disparos a uma distância de 2 metros. 4 atingiram Marielle na cabeça e 3 acertaram o motorista Anderson Gomes nas costas. Outras duas balas atingiram a lataria do carro. Os investigadores já sabem que a munição usada foi comprada pela Polícia Federal em Brasília em 2006. Essa munição foi roubada na sede dos Correios, pela informação que eu tenho lá atrás, anos atrás, na Paraíba. A câmera de vigilância indica 9 horas e 7 minutos. Um minuto depois, Marielle e o motorista estariam mortos. A assessora de Marielle, única sobrevivente do atentado, disse em depoimento à polícia que a vereadora em nenhum momento recebeu ameaças. Mas a assessora revelou que uma colega de gabinete foi ameaçada num ponto de ônibus por um homem estranho que perguntou se ela trabalhava com Marielle.